é ela é bem é uma pessoa que não é muito fã de cozinha é mas ela ela é muito chata assim com essa questão de regra de comida ela é muito regrada a gente a gente tem oportunidade de comprar o negócio lá é tipo assim em casa tem pão e manteiga aí a gente tem oportunidade de comprar um mcdonald's tal pô imagina um maczinho a minha mãe vai lá e fala não tem pão em casa vamos comer pão se você botar um pudim de leite condensado e você deixar uma salada de frutas eles vão primeiro um pudim então porque tem que ter o pudim qual o valor nutricional do pudim e ela não satisfeita em só ela pensar aquilo ela explana o pensamento dela pegado tipo minha mãe é uma das maiores propagadoras de fake news ela por exemplo a gente vem senta para ver filme nós quatro e meu meu pai meu irmão minha mãe a minha mãe sempre dorme e ela também canta que era eu acho que ela canta direitinho sério acho que ela canta direitinho a gente ela tá contando lá por exemplo uma música e tal ao acho que as duas vezes se parecem tal em alguns pontos da música mas mara ela não é um muito nem rio estão né não peça na mente mal eu não canto nada nem parabéns para você a gente a gente não pode achar que a gente vai ser a mulher maravilha não existe a maternidade é um recomeço ela parou de trabalhar quando eu nasci para poder se dedicar a mim e como tudo na vida eu acho que tem assim um preço que a gente paga porque todas as nossas escolhas têm preços ela às vezes ela acaba priorizando em fazer o que a gente quer do que fazer o que ela quer e quando eu vi ela voltando para o mercado profissional via a realização de um sonho eu super entendo né porque não cai dinheiro do céu então às vezes se bate saudade dela assim né da presença dela ali e tal de ajuda dela como na cozinha e outras coisas eu tive muita essa preocupação aquela coisa de eu vou voltar a trabalhar eu vou deixar meu filho com quem às vezes a minha mãe não até não quer sair porque não quer me deixar sozinha em casa porque não tem ninguém e tal que às vezes o branco está trabalhando tipo assim vitor tá no colégio está estudando ela tá já vendo quem vai buscar porque ela vai conseguir buscar se fulano vai para pegar ele então assim é uma pessoa que ela é uma profissional e ela tá no ambiente de trabalho mas ela não deixa de ser mãe vai ter dias que você vai falhar vai ter dias que você de repente não vai ser 100% no seu trabalho você não vai ser 100% na sua casa ela não é muito de falar assim olha tô preocupado e tal mas a gente vê pelas ações né vai sair para trabalhar às vezes 11 horas da manhã tipo as coisas já estão tudo pronto na geladeira só pegar esquentar eu acho que ela podia ficar mais tranquilo assim relação a eu e meu irmão porque a gente por exemplo grande adulto e eu tô eu também que entrou nessa fase da adolescência e assim eu eu já sei me virar com muitas coisas e tal só que essa fase da pré-adolescência assim da adolescência eles acham que já sabem tudo que eles são capazes de tudo e que eles não conta de tudo e só que não vão dar conta de tudo e o que eu tenho para dizer para eles assim é que eu vou chorar a mandar falar para os filhos é que sim com certeza foi assim a melhor experiência da minha vida tem meus filhos faria tudo de novo a minha mãe ela é um estilo de vida ela eu acho que se eu for como ela quando crescer eu acho que eu tô muito bem de vida ela me ensinou muito a a sempre insistir no que eu acredito no que eu tenho como meta como objetivo uma pessoa que que é sempre o bem do da outra pessoa que está sempre pensando no bem maior e vivendo com base no que está escrito na bíblia é até mesmo acho que um pouco de ser insistente eu também aprendi bastante com ela há uma pessoa que ela é muito persistente no que ela acredita ela não desiste ela batalha isso foi uma uma coisa que acho que desde criança assim desde que eu me lembro por gente identifico isso na minha mãe e replicos eu sabe na minha personalidade beijo mãe o beijo mãe amo você E aí E aí E aí E aí E aí o meu não ela tem a mania de colocar nome composto em mim sendo que meu nome não é composto mas ela fica me chamando de Breno José Breno Augusto mais parado assim nada a ver sabe as manias dela Turugo Hugo José o Vitor o Vitor acho que só isso aqui pote esse cinco cara não sei te dizer cara é até um rato dos Minions né não sei se tu já viu o filme dos Minions mas o Minion lá pega um rato e chama de pote só que a minha mãe me chama assim cara há trocentos anos então tipo assim também não sei de onde veio a origem dessa palavra eles me chamam de florzinha de Jesus porque falam que lá em casa só tem ogros eu sou a única mulher da casa com três homens então assim não dá para ter meiguice ter muito né não tem mimimi lá em casa e a gente ainda tem o fato de que a gente fala alto todo mundo lá em casa fala alto então você imagina até a hora que os vizinhos ainda não devem estar sabendo se a gente está brigando você está brincando porque a gente ri e a gente chama atenção às vezes no mesmo tom é nosso é a nossa maneira é a nossa personalidade é o nosso jeito a gente tenta ajustar mas é a nossa maneira então eu brinco que lá em casa assim só tem ogros aí eles me chamam de florzinha de Jesus porque eu tenho um jeito realmente assim às vezes eles falam alguma coisa e fazem perguntas óbvias eu não aguento que me faz perguntas óbvias então a gente tem essa coisa de sair com uma tiragem uma resposta assim meio áspera assim então meio tipo ah não tô fazendo isso não tô fazendo aquilo e aí eles nossa que meiguice florzinha de Jesus Música 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 Obrigado.